O Oceano é um mundo misterioso. Os humanos sabem mais da superfície de Marte do que do leito oceânico. E as criaturas marinhas que vivem lá? Bom, até aquelas que você imaginou, você imaginou errado. O poderoso Crackling gigante, por exemplo. Um monstro cedendo por sangue afundador de navios. De onde tiraram isso? Os Cracklings são criaturas majestosas e nobres protetores. Eu sou só Ruby Marinho. Uma adolescente normal. Há gerações, os Cracklings protegem os mares e nos mantêm a salvo da criatura mais perigosa e sedenta por poder de todas. A sereia? É! A sereia! Mas as pessoas adoram sereias. Eu te amo tanto! Ai, Selaninha, eu também te amo. É claro que adoram. As pessoas são burras. Eu sou a Chelsea. Sereias são egoístas, maidosas, marcivistas. São maravilhosas! Diva! São as piores de todas. O que está acontecendo? Ai, cuidado! Ei! Está tudo bem? Eu sei o seu segredo. Você é uma Crackling disfarçada de humana. Eu tenho que ir embora agora. E logo todo mundo saberá a verdade. Peixinhos! Pronta para o seu destino? Não! Eu só quero viver minha vida! Você tem poderes além da sua imaginação! Esse é o seu momento, Ruby! Eu não vou mais me esconder! Vovó! Sim? Quero que a senhora me ensine a usar meus poderes. Camuflagem! Super velocidade! Armadura corporal! Vamos ver do que você é capaz! Eu tenho olhos de laser! Sim! Eles têm uma força danada! Você é só uma adolescente boba! Eu sou uma serenha poderosa! Toque! Toque! Não importa o desafio! Um Crackling sempre responde ao chamado! Agora é tudo ou nada!